Em exibição, TV Estrada. O que é mais convidativo? Olhar a paisagem através da janela com película fumê? Ou assistir a programação TV Estrada com som e imagem digital apresentada em monitores ergonomicamente posicionados? A TV Estrada é uma mídia eletrônica do tipo TV Indoor, inédita no Nordeste, que se utiliza de transporte terrestre de massa para comunicar a um público específico. Som e vídeo em formato digital, exibidos em três monitores de LCD, com programação específica para cada viagem, trazem para os ônibus intermunicipais e interestaduais da aviação Bonfim entretenimento e informação. A TV Estrada é uma criação da produtora Design em Movimento, em parceria com o Grupo Bonfim e homologada pela MPLC, Motion Pictures Licensing Corporation Brasil, tornando a TV Estrada um meio de comunicação em completa conformidade com as leis federais. Dessa forma, os anunciantes podem ter certeza de que estarão investindo em uma comunicação de TV Indoor segura e eficiente. Os programas apresentados são voltados ao entretenimento e à informação, com temas relacionados ao turismo, ecologia, economia doméstica, cidadania, saúde, curtas-metragem, espaços comerciais e os grandes sucessos do cinema. Tudo isso com total legalidade. E com certeza de que o retorno será alcançado, pois nesse momento o consumidor retém sua atenção nos monitores LCD, absorvendo de forma rápida a comunicação a ele apresentado. A viagem foi muito tranquila, passou um instante. Realmente é uma experiência muito inovadora, pois nem aviões hoje em dia se tem um serviço possível nessa validade. Eu achei muito legal, que dura a viagem inteira. A TV Estrada é muito pouco. Bem através dos comerciais a gente fica conhecendo os serviços que a cidade nos oferece. A programação é bastante classificada e eu achei muito bom. Por que anunciar na TV Estrada? Classes A, B e C. Grandes utilizadores do serviço leito de ônibus. Único bolo de atração e atenção. Efeito zapping nulo. Predisposição para o consumo de mídia e publicidade em momento de passividade psicológica. Apenas 20 inserções comerciais por hora, o que limita a quantidade de anunciantes, tornando as OTS, Opportunity to See, mais eficientes. Resultando na sua marca mais presente na memória dos espectadores. Conteúdos ricos e formatados especificamente ao Target. Baixo investimento de mídia, audiovisual e grande retorno. Altíssima segmentação do público-alvo, composto em grande maioria pelas classes ativas que trabalham ou estudam. Liberdade total para o anunciante escolher os horários e as linhas em que deseja veicular sua marca. Os anunciantes podem ter certeza do serviço e de um resultado significativo, com base no que foi investido. Afinal, os espectadores não vão mudar de canal no momento do anúncio. TV Estrada. Um mundo de caminhos para você.